Eu já lavei o meu carro, nevolei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conheço na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero que eu te conheço na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Confiação Confiação E aí E aí E aí